Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Duca e estamos aqui num vídeo extra porque a Nintendo resolveu lançar um Nintendo Direct de Hyrule Warriors, cara. Teremos conteúdo de Zelda em 2020 ainda, cara. Ah, que demais! Eu tô com o trailer separado aqui pra gente acompanhar tudo que rolou, frame a frame, olhar todos os detalhes desse novo jogo, da sequência de Hyrule Warriors Age of Calamity. Bom, eu não quero enrolar muito, vamos ver esse trailer porque, cara, tá bonito demais. Mas claro, logo depois da vinheta. Então pode vir comigo que vai ser Duca. Muito bem, meus amigos. Se vocês estão mais perdidos que seguem o tiroteio, deixa eu dar um contexto pra vocês. Hyrule Warriors foi um jogo que saiu anos atrás pro Wii U. Eu tenho a mídia física aqui, só que ele tá lá nos confins do armário, eu não vou pegar. Também recebeu um port pra 3DS e também a versão definitiva pra Nintendo Switch, tá? Eu comprei, sim, eu comprei a versão pros três consoles porque eu sou um idiota. Mas eu tenho aqui também o guia estratégico do jogo, todas as informações. Cara, eu gosto muito desses spin-offs Wars que rola, então tipo One Piece, Hyrule Warriors, enfim, entre outros. Hyrule Warriors é um dos jogos que eu tenho muito carinho porque eles implementaram muito bem mecânicas de Zelda e vários personagens bacanas do universo de Zelda estão nesse jogo aqui, então é bem legal. Inclusive, só abrindo um pequeno parênteses aqui, vai rolar um vídeo de One Piece Pirate Warriors 4, ok? Já tá gravado, tá em processo de edição. Deve sair no dia, se eu me organizei bonitinho aqui, vai sair no dia 21 de setembro, um dia antes do meu aniversário, que é dia 22. Então, vamos lá prestigiar, se inscreve aqui no canal se você gosta de One Piece, gosta de jogos estilo Warriors. Se inscreve no canal porque vai sair conteúdo quentíssimo de jogos desse tipo por aqui, beleza? E aí, hoje, dia 8 de setembro, a Nintendo lança o trailer de Hyrule Warriors Age of Calamity, que vai servir como um prequel de Breath of the Wild. Você tem noção disso? O primeiro game é um baita de um spin-off, tem uma história bem blasezinha, tem até umas teorias que eu acharia muito legal trazer aqui pro canal. Se vocês quiserem teorias de timeline de Zelda, comenta aqui porque tem uma teoria muito foda envolvendo esse jogo aqui que eu posso trazer pra vocês, tá? Mas até então, ele era só um spin-off com uma historinha ok e um hack and slash muito bem elaborado. Só que a partir de agora, meus amigos, Hyrule Warriors é canon. Você tem noção do que é isso? Eles estão trabalhando junto com o time de desenvolvimento de Breath of the Wild 2 pra desenvolver os textos. Aparentemente, a gente vai ver aqui no trailer em detalhes, mas parece que eles estão desenvolvendo o jogo na mesma engine de Zelda. Então, cara, muita coisa boa pode sair desse jogo aqui. Eu tô realmente hypado pra esse título. Mas enfim, bora parar de enrolação, vamos ver o trailer. Eu não botei o direct inteiro aqui no vídeo, tá? Eu realmente tô pegando só o trailer, que é o mais importante, que é o que vai encher nossos olhos de amor. Já tô hypado, já. Olha aí, olha aí. A história da família real de Hyrule se confunde com a história de Calamity Ganon. Olha, cara, a gente vai ver a guerra de 100 anos atrás. A guerra da calamidade, meus amigos. Olha esse castelo Hyrule, meu pai amado. Olha esse Link, mano, essa Zelda. Você vê que é um prequel também, porque em Breath of the Wild 2 a Zelda tá de cabelinho curto, hein, galera? Olha aí, ó, detalhes. E aí, ó, ó, estilo Warriors, ó, tropas, exércitos entrando na porrada. E a música de Breath of the Wild no fundo, ó, que foda. Cara, essa cena, vamos parar, vamos parar, vamos parar, porque não dá. Essa cena não dá, gente, essa cena não dá. Olha, olha essa esquivada do Rivale preparando o arco. No mesmo estilo do Breath of the Wild, cara, aquele slow motion quando você puxa o arco no ar. Foda. O rei de Hyrule, o pai da Zelda. Os Guards, olha aí, a gente tá descobrindo como que os Guards são gerados, né, por aqueles totens gigantescos que a gente encontrava no castelo Hyrule. Os Guards iam sair dali. Olha o Linel, cara, Linel. A Mipha, puta, cara, demais. O Urbosa. Olha, cara, os campeões. Puta, sério. Eu não consigo elaborar uma frase agora. A gente vai olhar com calma o trailer e a gente vai elaborar essa frase. Tá muito bonito, gente. Tá muito bonito isso. Nenhum jogo da linha Warriors, nenhum. Nenhum chega nessa qualidade gráfica que a gente tá vendo aqui. Hyrule Warriors Age of Calamity. Urgh, hype. Eu tenho que proteger todos. Ai, Zeldinha, não chora. Olha aí, dia 20 de novembro de 2020. Agora vamos rever o trailer, vamos analisar os detalhes que a gente poderia deixar perdido aqui. Ó, e uma coisa interessante, tá? Eles anunciaram que vai rolar próximas informações, né, novidades sobre Hyrule Warriors dia 26 de setembro, ok? Vocês podem esperar vídeo com certeza sobre o que rolar aqui no dia 26, tá? Então se inscreve, aperta no sininho, cara, por favor. Nunca te pedi nada. Bom, ó, vamos lá. Vamos começar aqui do começo. A gente vê cenas da Guerra da Calamidade, né? Os Guardians destruindo tudo que tinha pela frente. A gente viu cenas dessa guerra em Breath of the Wild, mas de forma bem branda, né? O jogo não se aprofunda muito nessa guerra. A gente só sabe meio que ela aconteceu. E que o Link entrou em coma por 100 anos, né? E aí, meus amigos, olha aí, eu acho que vocês estão preparados pra saber o que aconteceu há 100 anos atrás. E olha esse Hyrule Castle todo reconstruído, lindo demais. Sério, gente, tá dando muito gosto de ver isso. Eu espero, honestamente, que a gente possa ver nessas fases do novo Hyrule Warriors, realmente Hyrule toda construída, né? Tipo, sem ser todas as ruínas que a gente viu em Breath of the Wild, a gente poder ver o retrato fiel de como era Hyrule, né? Antes da Calamidade. Isso seria muito maneiro. E aí, ó, o Link... Cara, a gente pode usar essa armadura em Breath of the Wild. Olha que, cara, que irado. Tá muito bonito, tá muito bonito. O que eu tô achando maneiro também é porque esse jogo tá tirando o melhor proveito da engine de Breath of the Wild, né? Que como o jogo saiu pra Wii U e Switch, dá pra ver que o jogo não alcançou tudo que ele poderia alcançar. A gente já teve essa confirmação baseado no trailer de Breath of the Wild 2 também, que tá bem bonito. E aí, o Link, mano, pronto pra chutar a bunda da galera. Cara, isso... Essa cena não dá, de verdade. Essa cena tá muito foda. Saindo no meio da fumaça, ó. Ó o backflip, ó. Uf! Nossa! Quente! As tropas... O rei... Cara, olha o rei de Hyrule. A gente mal viu esse cara no jogo principal. E aí, ó, aqui, ó. Isso aqui a gente não... Cara, eu não lembro. Vocês podem me corrigir aqui nos comentários, mas... Eu não lembro da gente ver como os guardiões eram feitos, ó. Eles saem desses totens gigantescos. Nem sei se o nome é totem, certo? Mas, enfim. Olha isso, cara. O rei de Hyrule, o Link, a Zelda e a Impa, né? Acho que a Impa novinha aqui. E, cara, o gráfico tá muito bonito. Gente, esse vai ser o jogo mais vendido de Warriors Fato. Cara, certeza absoluta. E exclusivo de Nintendo Switch, né? Tem nem... Tem nem o que discutir, né? Cara, a urboça. Então, uma coisa que eu tô muito feliz é você poder jogar com os campeões de Breath of the Wild. Porque, assim, isso era uma esperança que eu tinha, por exemplo, pra Smash Bros. Eu esperava muito que os campeões de Breath of the Wild fossem personagens jogáveis em Smash Bros. Completamente frustrado, até porque eu achei, inclusive, que o Link ia receber um moveset todo novo por causa de Breath of the Wild e tal. Enfim, papo pra outro vídeo. Mas aqui, cara, a gente vai poder jogar com Rivali, Daruk, Urbosa e Mipha. Olha essa esquivada, cara. Olha essa Urbosa, cara. Cara, que cena. Tá muito bonito. Tá muito bonito mesmo. Olha o Darukão. Esse cara sou eu, mano. Me identifico muito com o Daruk. Aí o Rivali. Cara, as cenas estão muito bem feitas, gente. Mas muito mesmo. Eu tô muito impressionado com a qualidade. Olha esse raio de Guardian batendo no castelo de Harulia, ó. Sabe o que vai ser legal depois? Checar o mapa de Breath of the Wild com o que vai rolar nesse jogo aqui. Porque, por exemplo, eu poderia entrar agora em Breath of the Wild e ver se existe um rombo na parede do portão do castelo de Harulia, né? Isso seria bem maneiro. Cara, e a música de Breath of the Wild estourando no fundo, cara. Isso é fantástico. Fantástico. Mas muito linda. Bom, gente. O que falar, né? Apenas sentir. É isso que eu posso sentir. Eu tô muito feliz com esse anúncio. Pra vocês terem uma ideia, eu juro por Deus. Eu tava escrevendo um roteiro essas semanas de jogos que eu ficaria extremamente hypado se anunciarem uma sequência. Hyrule Warriors tava no meio desse roteiro, tá? Então, assim, eu tô muito hypado. Eu já fiz a pré-venda, esse jogo já está garantidíssimo pra trazer gameplay aqui pro canal. Provavelmente eu vou trazer gameplay na Twitch, ok? Eu tô anunciando que eu vou começar na Twitch. Faz alguns vídeos aqui já. Até sair em novembro, certamente esse calendário já vai estar muito bem definido. E eu vou streamar isso aqui com certeza com vocês, galera. O que eu tô achando maravilhoso e até curioso também é eles não aprofundarem essa guerra da calamidade num jogo principal de Zelda, né? Nem em Breath of the Wild 2. E como a gente viu no primeiro jogo, também não foi muito bem abordado assim, né? A história é bem branda em alguns pontos. E eles estão usando o Hyrule Warriors, que é um spin-off pra contar esse prequel, pra contar tudo que rolou nessa guerra em detalhes. A gente sabe que o time da Coetecno tá trabalhando diretamente com o time de Breath of the Wild 2 pra bolar as histórias, pra bolar o texto, enfim, tudo. Então assim, eu tô bem surpreso com isso, bem ansioso pra ver o que eles podem trazer de história e tal. Eu tô bem curioso pra entender também quais personagens jogáveis a gente vai ter. Provavelmente a gente vai ter essa confirmação no dia 26 de setembro. Porque assim, jogos da linha Warriors, gente, é carnaval de personagem, entendeu? Quanto mais personagens você jogar ali, melhor. E se for só o Link e os campeões e a Zelda ali, sei lá, um punhado de personagem, pode rolar um efeito colateral aí nesse jogo, tá? Mas enfim, eles estão usando a identidade visual do Breath of the Wild, estão usando a engine do jogo também. Tá um resultado muito legal, tô extremamente empolgado por o que eles vão anunciar agora no dia 26. Então realmente, esperem vídeo aqui no canal. Falei uma vez, vou falar outra. A gente já tem a confirmação que os Amiibos aqui, ó, inclusive estão aqui, ó. Meus Amiibos dos campeões aqui de Breath of the Wild, coisa linda demais, ó. Tá faltando a Mifa, eu não tenho a Mifa ainda, mas eles confirmaram que tanto os Amiibos dos campeões vão ser compatíveis com esse novo jogo e que eles vão relançar os Amiibos também no mesmo dia de lançamento do jogo, lá no dia 20 de novembro, tá? Então, no meu caso, que tá faltando a Mifa pra completar, em novembro vai ser a oportunidade perfeita pra botar mais um Amiibo na minha coleção. E por fim, uma última informação também importante é que feita a pré-venda, pelo menos digitalmente do jogo, você ganha um bônus ali, tem uma arma que parece que é uma concha de sopa. Eu não fui muito atrás dessa informação ainda, mas eu vou botar aqui na edição. Mas enfim, tem um item meio aleatório de bônus de pré-venda pra quem fizer agora a pré-venda digital do jogo, ganha uma arma nova, uma concha de sopa. Muito bem, meus amigos, o que vocês acharam de Hyrule Warriors Age of Calamity? Bom, vocês estão percebendo que eu tô muito hypado pro jogo real oficial, eu quero jogar isso ontem, mas me conta aqui nos comentários o que vocês querem saber e me digam se vocês querem ver teoria de timeline de Zelda envolvendo Hyrule Warriors. Tem, pô, é um conteúdo bem massa pra trazer aqui pro canal, mas eu só vou trazer se vocês comentarem, deixarem seu like, né? Aquela rotina básica, né? Se vocês me mostraram o interesse de vocês e eu só consigo ver isso através dos números. Galera, me seguem também em todas as redes sociais, no Instagram e na Twitch. Por esse vídeo é isso, eu vou ficando por aqui, um beijo e tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri